Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, recebam a paz o nosso Senhor Jesus. Muito bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família, bom dia ouvintes, que Deus te abençoe. Quinta-feira de vitória, quinta-feira de bênção. Hoje dia 5 de outubro de 2023, eu quero dizer para você, você é uma bênção. Você não vai se tornar uma bênção, você já é uma bênção. Você precisa descobrir o poder de Deus em você, porque quando você descobrir o poder de Deus em você, você vai ver que o Senhor te chamou para você abençoar vidas. O Senhor chamou Abraão e disse, Abraão, ser tu uma bênção. Eu estou te dizendo, Abraão, você está determinada a ser uma bênção. Você não é uma maldição como as pessoas dizem, você não é uma maldição como as pessoas pensam, você é um sinal de Deus na sua família, um sinal de Deus no seu trabalho, um sinal de Deus na sua casa. Irmã Isabel, como eu posso perceber que eu sou uma bênção, deixando fluir o poder de Deus na sua vida. E nessa oração, você vai pedir, Senhor, eu quero ser um canal de bênção aonde quer que eu pisar. Aonde quer que eu for, eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Me abençoe, abençoe minha casa, minha família, minha saúde, meu salário, meus planos. E você vai ver que o Senhor vai te abençoar. Fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, neste momento nós te damos glória nesta manhã. Nós te exaltamos, meu Pai, nesta manhã porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor é vivo, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Deus merecedor de toda adoração, Deus merecedor de todo louvor. O Senhor é digno, meu Pai, de ser engrandecido. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser glorificado. O Senhor é digno, meu Pai, de todo louvor e de toda glória. Porque não há Deus semelhante ao Senhor. O Senhor é o único, grande, poderoso e terrível. Porque o Senhor também é terrível quando o Senhor quer ser terrível com os nossos adversários. O Senhor é Deus que merece toda honra e toda glória. Nesta manhã, Senhor, nós abrimos o nosso coração para te glorificar. Nesta manhã, Senhor, nós abrimos o nosso coração para te dar glória. Nós abrimos o nosso coração para te render louvores. Nós abrimos o nosso coração para te engrandecermos, ó Pai. Muito obrigado porque nós deitamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, Senhor, pelos seus cuidados, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua compaixão. Porque não temos palavras para expressarmos o seu amor. Senhor, neste momento, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas. Perdoe, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoe, Pai, tudo que nós temos falado, que nós temos pensado e tudo que nós temos praticado. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão das nossas vidas. Senhor, o nosso pecado nos afasta do Senhor. Mas a tua graça nos traz para mais perto de ti. E nós te pedimos, precisamos, Senhor, da sua graça. Precisamos, Senhor, da sua compaixão. Precisamos da sua misericórdia. Precisamos, Senhor, do seu cuidado. Senhor, segura em cada mão neste momento. Segura em cada mão nessa hora. Segura também nas minhas mãos, ó Pai. O Senhor conhece as minhas guerras. O Senhor conhece as minhas aflições. Mas eu conheço a arma que eu venço todas elas, que é a fé. Porque a tua palavra diz que essa é a vitória que venço o mundo, a nossa fé. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para nos socorrer. O Senhor é poderoso para fazer abundar a graça na nossa vida. Para fazer abundar o poder na nossa vida. Para fazer abundar a autoridade na nossa vida. Senhor, aonde tem alguém orando nessa manhã. Dá poder a este irmão, Senhor. Dá poder a essa irmã. Dá poder a este ouvinte. Porque poder é a unção do Espírito Santo. Poder é o poder que vem dos céus. É o poder que vem do Senhor. E o Senhor disse, mas recebereis poder e virtude. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me eis minhas testemunhas. Tanto na Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Senhor, dai-nos porção dobrada do teu Espírito. Dai-nos porção dobrada do seu poder. Dai-nos porção dobrada da sua graça. Dai-nos porção dobrada da sua glória. Dai-nos porção dobrada do teu Espírito. Enche-nos até em nós não houver mais espaço. Enche-nos até em nós não houver mais lugar, Senhor. Nós queremos ser transbordantes da sua graça. Essa pessoa que muitas vezes, meu Pai. Ela sente um vazio dentro da sua alma. Essa pessoa que muitas das vezes. Ela sente tristeza. Ela sente angústia. Ela sente, meu Pai, tristeza tão forte. Que ela pensa, meu Pai, que ela não vai suportar. Senhor, alegre essa pessoa neste momento. Alegre este homem nesta hora. Alegre essa família que está orando, Senhor. Pois o Senhor é poderoso na batalha. O Senhor é poderoso na guerra. O Senhor é o Deus que não nega o teu favor. Que não nega a sua bondade. O Senhor é um Deus que não nega a sua misericórdia. Por isso, Senhor, vá diante dos corações abatidos. E alegre, Senhor, essa irmã que muitas vezes toma remédio. Porque é tão estressada. Essa irmã que muitas vezes tem que tomar medicação, Senhor. Porque não consegue pegar no sono e descansar. Essa pessoa que infelizmente, ela se entristece com tantas coisas, ó Pai. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre essa pessoa com a sua graça. Alegre essa pessoa com a sua misericórdia. Alegre essa pessoa com o teu poder. Alegre essa pessoa com o teu espírito. Aqueles que andavam angustiados. Que venha sobre eles, meu Pai. A graça do teu espírito. A graça do Senhor para lhes alegrar. Traz sorriso sobre este rosto. Traz paz sobre este coração. Traz esperança nessa alma. Essa irmã, Senhor. Que até mesmo estava para baixo. Um complexo de inferioridade. Um complexo de tristeza. Um complexo de angústia. Um complexo, meu Pai, de sofrimento. Nós pedimos ao Senhor agora. O Senhor vem estender as tuas mãos de poder. Que o Senhor vem estender as tuas mãos de graça. Que o Senhor vem estender as tuas mãos amigas. Ao operar na vida dessa pessoa. Este irmão, Senhor. Que muitas das vezes é levado por um espírito, Senhor, de ignorância. Senhor, de revolta. De nervosismo. Essa pessoa que muitas vezes, oh Pai. Ela acaba se aborrecendo. Ela acaba se entristecendo. Ela acaba se abatendo por si própria. Meu Deus, tem misericórdia. Alegra o coração dos seus filhos. Renova, Senhor, a tua força na vida deste irmão. Tira todo angano. Tira todo orgulho. Tira todo ódio. Toda raiva. Toda ira. Todo rancor. Toda mágoa. Tira, meu Pai, do coração dessa pessoa. Toda angústia na sua vida. O Senhor é aquele que pode preencher a alma. O Senhor é aquele que pode renovar o espírito. O Senhor é aquele que pode renovar essa pessoa com o teu poder. Renova, Senhor. Renova, meu Deus. Renova, meu Pai. Renova essa família que ora conosco agora. Renova essa família, meu Pai, que busca a tua força. Renova, meu Pai, essa família que busca o teu ânimo. Essa família, Senhor, que tem vivido dias difíceis. Dias angustiantes com o membro da família. Que tem dado vergonha, que tem dado, Senhor, humilhação a essa família. Eu oro, Pai, por todas as mães. Eu oro pelos pais. Eu oro pelas famílias que estão sofrendo agora. Sofrendo por causa da rebeldia de um filho. Sofrendo por causa da ignorância de uma filha. Sofrendo por causa das decisões precipitadas de um marido. Mas que nesta manhã, a paz, a alegria, Senhor, a transformação, a libertação. Tudo isso, meu Pai. O Senhor vem entrar pelas portas da nossa casa. Abre as portas da prosperidade. Essa pessoa que está tão difícil, meu Pai, ela construir a sua própria casa. Está tão difícil. Essa mulher, meu Pai, conseguir comprar um terreno, comprar um lote, comprar um carro, terminar a faculdade, ingressar na faculdade. Essa pessoa que tem sonhos, ó Deus. Mas há impossibilidades, há dificuldades, há impedimentos financeiros, há impedimentos materiais, há impedimentos diante dessa pessoa. Prosperais, Senhor, essa família. Trazei abundância, trazei multiplicação, trazei paz, trazei para essa pessoa a bênção do Senhor. Prospera a vida de cada um, Senhor. Derramando as riquezas espirituais. E o Senhor pode derramar também prosperidade material. Pois teu é a prata e teu é o ouro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Prospera essa pessoa, tira dos caminhos dessa mulher, todo espírito de impedimento. Tira, Senhor, dos caminhos dessa pessoa, todo impedimento, Senhor, de paz. Senhor, todo sentimento, meu Deus, que impede a paz. Meu Deus, todo impedimento que impede, Senhor, a felicidade. Todo sentimento de ódio, de ira, de rancor, de mágoa. Seja retirado para dar lugar à paz. Meu Deus, derrama sobre essa irmã agora a cura do Espírito Santo, a cura da alma, a cura do Espírito. Essa pessoa que foi muito traída e hoje tem ódio. Essa pessoa que foi muito enganada e hoje tem raiva. Essa pessoa que muita, Senhor, foi, Senhor, desprezada. E hoje sente, meu Pai, reflexo desse desprezo. Senhor, trabalha em nossa alma, porque o Senhor vive. O Senhor não está morto. Se o Senhor estivesse morto, hoje nós estaremos mortos também, Senhor. Em nossas ações, estaremos mortos também em nossas decisões. Mas se o Senhor vive, eu creio, Pai, que o Senhor está comigo. O Senhor está conosco. O Senhor, meu Pai, é o nosso pastor. Senhor, e nada vai nos faltar. A certeza que eu tenho, meu Pai, que o Senhor é a proteção da minha casa. O Senhor é a proteção da minha família. O Senhor é a proteção do meu lar. O Senhor é a proteção, meu Pai, da minha casa. Deus, nós te glorificamos neste momento. Porque eu sei, ó Pai, que nenhum mal vai atingir a nossa família. Nenhum mal vai atingir, Senhor, o lar deste irmão. Nenhum mal vai atingir a casa desta irmã. Nenhum mal vai atingir, Senhor, o casamento. Nós repreendemos nesta manhã toda nuvem negra. Toda nuvem de demônio. Nós repreendemos nesta manhã todo espírito maligno. Nós repreendemos nesta manhã todo espírito das trevas. Sai, Espírito da morte. Sai do caminho dos nossos familiares. Sai da frente dos nossos amigos. Sai da frente dos nossos irmãos. Sai, demônio da morte. Sai, demônio da enfermidade. Você que sonda esta casa para deixar alguém enfermo. Você que sonda esta casa para deixar alguém doente. O sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus te derrota agora, Satanás. Saia de dentro desta casa. Sai do meio desta família. Sai, Espírito da doença. Sai, Espírito da confusão. Sai, Espírito da discórdia. Sai, Espírito do ódio. Espírito da raiva. Sai, Espírito da mágoa. Sai do corpo desta mulher. Sai do corpo deste homem. Meu Deus, venha com o teu rio. E faça-nos mergulhar no oceano do Espírito. Faça-nos mergulharmos no oceano da sua paz. No oceano da sua alegria. No oceano, meu Pai, da sua felicidade. Cubra-nos com o teu sangue agora. Que demônios sejam repreendidos. Que demônios sejam queimados. Que demônios sejam amarrados. Que espíritos malignos percam a força. Espíritos malignos percam completamente os seus projetos. Abençoe a vida deste irmão, Senhor. Abençoe a vida desta irmã. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Abençoe o seu lar. Abençoe o seu emprego. Abençoe a sua namorada. Seu namorado. Seu noivo. Sua noiva. Seu esposo. Sua esposa. Seus filhos. A sua gestação. Abençoe, meu Pai, o alimento na mesa. O trabalho. O salário. O ganho. Senhor, abençoe o teu povo. Nós estamos iniciando mais um mês, ó Pai. E nesse mês que nós estamos iniciando, nós te pedimos a benção do Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, a vitória. Porque não temeremos ao nosso inimigo. Não temeremos ao adversário. Não temeremos ao diabo. Não temeremos, meu Pai, aquele que se levanta contra nós. Nós não temeremos, aquele que quer ver a nossa destruição, a nossa derrota. Nós não temeremos a Ele. Porque maior é o Senhor que está conosco. É por isso que nós levantamos nesta manhã, meu Deus. E nós clamamos ao Senhor agora. Agora, julga, Senhor, a nossa causa. Julga, Senhor, a causa deste querido ouvinte. Julga a causa deste querido irmão. Julga a causa dessa querida irmã, meu Pai. Essa pessoa que nesta manhã está buscando o teu nome. Está invocando, Senhor, o teu nome. Ó, meu Pai, o Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é quem julga a nossa causa. O Senhor é que estabelece, meu Pai. Sim, Senhor, as nossas vitórias. Que estabelece, meu Pai, a nossa honra. Que estabelece, meu Pai, os livramentos. É o Senhor que move nos céus e na terra. Para nos dar vitória. Abençoa, meu Pai, essa família. Abençoa, meu Deus, este irmão, esta irmã, Senhor. Meu Deus, que está agora, Senhor, meu Pai, na sua empresa. Que está agora no seu comércio. Mas nós te pedimos, Senhor, que muito breve as portas deste comércio venham se abrir. E que o Senhor derrame, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre este trabalhador. As bênçãos do Senhor sobre este empreendedor. Sobre a vida, Senhor, deste empresário. Senhor, que o Senhor venha neste momento, meu Pai. Trazer, meu Pai, a prosperidade. Repreendendo, meu Deus, o espírito de miséria. O espírito de destruição. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós buscamos ao Senhor neste momento. Nós buscamos o Senhor nessa hora. Ajuda, Senhor, essa família. Ajuda, meu Deus, esse lar, essa casa. Coloca, Senhor, as Tuas mãos sobre essa pessoa. Coloca as Tuas mãos sobre este lar, meu Deus. Visita, meu Deus, essa família. Visita, meu Deus, essa casa com o Seu poder. Senhor, repreenda os espíritos de miséria. Os espíritos de destruição. Os espíritos de devorador. Os espíritos de miséria, Senhor. Que querem destruir essa casa. Que querem destruir essa família. Que querem destruir este lar. Meu Deus, vai visitando essa pessoa. Senhor, que tem batido em tantas portas. Que tem entregado currículo. Que tem feito entrevistas de trabalho. Pessoas, meu Pai, que tem pedido indicações. Mas, infelizmente, as portas estão fechadas. Infelizmente, Senhor. As portas não têm se abrido. Mas nós batemos na porta do céu. Porque o Senhor tem porta que ninguém pode abrir. O Senhor fecha a porta que ninguém tem poder de abrir. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abre porta para esta mulher e para este homem. Não apenas portas financeiras. Mas portas de oportunidades. Portas, meu Pai, para que esta pessoa cresça. Para que esta pessoa seja, Senhor, abundante. Para que esta pessoa seja próspero. Meu Deus, nós te pedimos nesta hora. Repreenda todo o espírito do devorador. Que tem tentado devorar essas finanças. Que tem tentado devorar, Senhor, essa casa. Que tem tentado devorar esse lar. Que tem tentado devorar no meio dessa família. Sai agora, espírito da miséria. Sai no meio desses alimentos. Sai no meio desse salário. Sai no meio desses gastos. Sai agora, espírito do prejuízo. Meu Deus, essa pessoa. Que o seu carro só anda quebrando. Essa pessoa, meu Pai. Que o seu carro só anda na oficina. Meu Deus, toca neste momento. E repreenda esse espírito de prejuízo. Essa pessoa que na sua casa. Quando ela termina de arrumar algo. Aparece outro problema. Quando ela termina de sanar este problema. Aparece outra dificuldade. Deus, nós clamamos a ti nesta hora. Deus, nós clamamos a ti neste momento. Pedindo ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor repreenda os espíritos do prejuízo. Na vida material. Os espíritos do prejuízo. Na vida financeira. Os espíritos de prejuízo. Na vida social dessa pessoa. Senhor, quantas pessoas que nesta manhã, meu Pai. Estão pedindo a direção para vender essa casa. Estão pedindo a direção para vender este imóvel. Estão pedindo a direção para comprar este carro. Estão pedindo a direção para adquirir, Senhor, este patrimônio. O Senhor é Deus que fala. Fala com essa pessoa, meu Deus. Se é da sua vontade. Honra, meu Deus, essa pessoa. Senhor, com esta vitória. Agora, se isso não é vitória. Se isso é praga. Se isso é maldição. Se isso é problema. Se isso é luta. Senhor, não deixa chegar dentro da casa dessa irmã. Não deixa chegar dentro do lado deste irmão. Pois está escrito. Que nenhum mal nos sucederá. Ou praga alguma chegará na nossa tenda. Porque aos seus anjos. O Senhor dará ordem ao nosso respeito. Para nos guardar em todo o nosso caminho. Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Nós entregamos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. A vida, Senhor, de cada ouvinte. Senhor, toma a minha casa nas Tuas mãos. Toma o meu esposo nas Tuas mãos. Toma, Senhor, a minha família em São Paulo. A minha família em Minas Gerais. A minha família na Bahia. Senhor, toma, Senhor, os nossos familiares. A família dos irmãos que oram conosco agora. A família dos irmãos que estão pedindo, Senhor. Nesta manhã, Senhor, a Tua bênção. Venha nos abençoar, Senhor. Venha nos abençoar, Deus vivo. Venha nos abençoar, Deus poderoso. Venha nos abençoar, Deus de glória. Venha nos abençoar, Deus de vitória. Abençoa, meu Pai, o nosso lar. Abençoa, meu Deus, a nossa família. Abençoa, meu Deus, a nossa casa. Abençoa, meu Pai, os nossos familiares. Senhor, dá livramento nesse fim de semana. Livra do assalto. Livra da morte. Livra da bala perdida. Livra do acidente. Livra das doenças. Livra das enfermidades. Livra, meu Deus. Livra, meu Pai. Guarda, Senhor, os irmãos que cedo já foram para os seus trabalhos. Pois hoje, para muitos, não é dia de folga. Que o Senhor abençoa o trabalho deste irmão. Que o Senhor abençoa o trabalho dessa irmã. Que o Senhor abençoa o trabalho dessa família. Deus poderoso. Toma, Senhor, os empregados. Que eles possam fazer um bom trabalho. Toma os patrões. Que eles reconheçam o esforço de seus funcionários. Toma, meu Deus, os clientes. Para que possam, meu Pai, ser abençoados com este produto. Meu Deus, nós oramos por todos os nossos irmãos. Pela igreja do Senhor em geral. Nós oramos por aqueles que são novos convertidos. Que aceitaram o Senhor há pouco tempo. Senhor, continua dando força. Senhor, continua dando graça. Oh, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Nós cremos neste momento, meu Pai. Que o Senhor é poderoso para abençoar essa pessoa. O Senhor é poderoso para abençoar, meu Pai, essa família. Tem misericórdia dessa vida, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, deste lar e desta casa. Senhor, que neste momento, meu Deus. O Senhor visita os novos convertidos. convertidos lhe dando força, lhe dando ânimo, lhe dando coragem, lhe dando graça, meu Pai. Que o Senhor possa, neste momento, visitar, Senhor, meu Deus. A vida, Senhor, dos líderes espirituais. Este homem que é um pastor. Este homem, Senhor, que é um obreiro. Que é um diácono. Que é um presbítero. Que é um líder. Que é um professor de escola bíblica. Senhor, guarda aqueles que são líderes. Pois eu sei, meu Pai, que tamanha é, Senhor, a retaliação do inimigo contra eles. Tamanha é, meu Pai, a retaliação do diabo contra a vida deles. Entra, meu Deus, com a provisão e com a proteção. Nós pedimos ao Senhor agora. Nós pedimos ao Senhor neste momento, Deus Pai. Nós pedimos ao Senhor neste momento, Deus Filho. Nós pedimos ao Senhor neste momento, Deus Espírito Santo. Peleja, meu Pai, por cada irmão e por cada irmã. Guarda a igreja do Senhor. Repreenda os ataques do inimigo. Repreenda os levantes do diabo. Repreenda os levantes de Satanás, ó Pai. Cobre com teu sangue todos eles. Livra, meu Pai, todos eles. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Nós oramos, ó Deus vivo. Nós oramos, ó Deus poderoso. Senhor, pela igreja brasileira. Pela igreja na Europa. Pela igreja na Ásia. Pela igreja na África. Pela igreja na América. Senhor, toma o teu povo. Derrama sobre o teu povo livramento, cura, prosperidade. Derrama sobre o teu povo a paz do Senhor. Meu Deus, abençoe poderosamente. A vida, meu Pai, de cada um deles. Acobertando com o teu sangue. Dando escape, dando prosperidade. Dando livramento. Fica conosco, meu Pai. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com os irmãos nesta manhã, Senhor. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proteja, meu Deus, a cada um. Livra, meu Pai, a cada um. Entrando dentro desse lá com paz. Entrando dentro desse lá com livramento. Entrando dentro desse lá com graça. Entrando dentro desse lá com alegria. Que a glória esteja na nossa frente. Esteja ao nosso lado. Guarda os nossos caminhos. Proteja o caminho de cada irmão, Senhor. É o que nós te pedimos. Te agradecemos. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que Deus te livre de todo o mal. Que Deus proteja a sua vida. E que você possa ser mais do que vencedor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.